Uou, 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 pro DJ bomba, gatinha se acabar Uou, 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 hoje a festa é VIP, eu quero dançar Dançar, dançar, dançar A galera joga as mãos pra cima e bate na palma da mão Yeah! Hoje a festa é VIP, eu quero dançar, quero me acabar Uou, 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 pro DJ bomba, gatinha se acabar Uou, 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 hoje a festa é VIP, eu quero dançar Dançar, dançar, dançar A galera joga as mãos pra cima e bate na palma da mão Hoje a festa é VIP, eu quero dançar, quero me acabar O DJ bomba, gatinha se acabar Hoje a festa é VIP, eu quero dançar, 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 dançar A galera joga as mãos pra cima e bate na palma da mão Eu quero dançar, 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 dançar